Tentaram me pedir, mas decidi que a insistir Cada lágrima de sangue me pulsou na pra sorrir Toda enfermidade e prova não me deixaram em choque Percebi que a doença só me deixou mais forte Tudo sobrevivência complica a sobrevivência Eu quero ver, quero ver Só tem sem voz, tranquilo, eu faço a rima no time Corrimando com a mente, pensando na bandline Você não é o alê, eu faço rap cativo Tipo, já inverte que você não lê os livros Tipo, mano, vai ler, vai buscar o conhecimento Cada rima que eu mando, sempre vai ser no tempo Sempre no argumento, sempre vai ser exemplo Mas pra mim esse pau bosta agora, não vou perder o tempo Trutão, é tipo o Kronos, eu te mato na batida Parando com o seu tempo, fazendo a minha subida Você não sabe, mano, essa questão é a treta Eu sou tipo o último bosta do deserto Vim para a arena, sou uma colheta E aí, Alê, 30 segundos, solta o pin de Audi Eu não deixava 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 Falou que tava até sem voz Então você entra em trauma Porque se eu perder minha voz Com certeza que eu rimo com a alma Então, aprende, né, irmão? Fazendo um freestyle na improvisação Fintiu pra eu buscar conhecimento Freestyle perpetua Busca conhecimento na faculdade de rua Então, aprende que eu vou te ensinar Fazendo freestyle com certeza hoje pra você não dá Por isso que eu rimo Causou até ferida Pra você eu falo bosta Pra eles é salvar vidas Então, perdi a alma Mas só que eu vou rimar Com certeza no freestyle hoje eu vim te degolar E aí, rapaziada O Big Mike tá gritando Vamos ajudar o MC Chamei vocês pra frente Pra isso, meu irmão Balino para quem gostou da rima do Alvarim Balino para ali Tirado os 3, 2, 1 A minha Marcelo terminou Ponto e solta o pin de Audi Vamos dar aquele jeito Assim, ó E aí Tá gelado rendido Tá gelado rendido Tá gelado rendido É gelado rendido Basta a mão pro alto Esse o bicho é de bandido Oh, 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 oh Basta ele Aham Aham Falei que era salvar vidas Então analisa Sabe por que eu faço freestyle? Com certeza cê brisa CMC não é apenas falar o que você quer Pra plateia cê fala o que eles precisam Então, aprende que eu vou te ensinar Fazendo freestyle com certeza eu vou improvisar Aê, freestyle improvisação Não usa rima da sua mente Usa rima do coração Sabe por quê? Freestyle se perpetua Usa o coração Ele que guarda a cultura Sabe por que eu faço freestyle? Então pode crer Não fale pela cultura A cultura que tem que ser você Ele falou de TCC Aqui no Procd Eu faço rima agora Assim que vem a loucura É tipo TCC Na norma PNT Você tem que ser misto e tem que ter sua norma de postura Trudão, você até falou de coração Eu fiz a rima boa Até virei matéria Entende que ser fraco Minha rima é de coração Entupina sua mente Engortope a sua artéria Aê, freestyle Você até falou Que vem representar Aqui a voz da rua Eu falo no bagulho Que você é baba-ovo Eu sou tipo o povo A voz de Deus A voz do povo É isso Põe no palco Quem gostou da rima do Ale Vai parar um palco E gol Terceiro 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 E põe E põe E põe E o jurado E o jurado O jurado está concordado Nossa já Contigo, a gente não vai estar Está aí Se eu perder É onu Que pode estar Aí começa a dozima de cada, geral já vem pra cima, na moral mesmo, geral, 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 geral. Solta o pitch ao dia. Pega ele! Pega ele! Atentude! Vai caralho! Aí! Falou a B.I. A B.N.T. Freestyle e interagir, eu represento o Michael Jackson, aqui é só o ABC. Então, fazendo o Freestyle e vai interagir, fazendo o ABC desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci, você fez o ABC. É matemática, é tipo o português entra ABC. Você não faz, porque cê é reprovado. Você não é ABC, você é chato pra caralho. Na verdade, fazendo o Freestyle é consequência, falou de si. Mas só que você é filho, ela é elevada potência. Então, aprende, agora é um sistema. Cê se fudeu que eu sou um X, o seu próprio problema. Eu faço esse bagulho, é pera pra cultura. Lógico que eu sou pica da rima, é uma aventura. Aê! Cê não sabe que cê é menino. Sou tipo o filho da selva, sou rei me chamo infelino. Fazendo o Freestyle eu te bato, por isso o Inter Calep. Por isso que cê manda suporte, só fica na sua bengala. Aê! 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 Obrigado.